Era uma praia de Bravag, que eu conheci. E eu tinha rica d'água, pra buscar água e tal. Não podia depender de nada pra... Pra chegar na mercadinha. Não, pra nada. E pra chegar lá... Não, pra nada. É bom. Faneiro, né? Isso, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.